E amanhã 21 de março é o dia internacional da síndrome de Down e uma ONG de Joinville faz hoje um encontro com diversas ações para promover a inclusão. A gente vai ao vivo falar com a Isabela Corrêa. Oi Isa! Oi Martão, bom dia novamente para você, a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui na sede que fica bem na região central de Joinville e por aqui também é uma novidade, porque esse espaço recebe muitas crianças que têm síndrome de Down e por aqui é feito todo um acompanhamento para ajudá-las a se desenvolver ainda mais no seu dia a dia. Estou aqui ao lado da Jéssica, Jéssica Lima. Um bom dia para você, Jéssica. E fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é feito por vocês aqui na nossa cidade. Olá pessoal, a gente trabalha toda a parte de estimulação das crianças com síndrome de Down, de pequenininho ali, de bebezinho, a partir dos três meses até a fase adulta. A gente tem bastante atividades aqui no Universo Down, dança, música, pedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, fisioterapia, tudo para um acompanhamento completo das pessoas com síndrome de Down. Jéssica, a gente está mostrando uma dessas salas, fala um pouquinho dela para nós entendermos melhor, porque tudo aqui é muito colorido, aqui no Universo Down. São cores vivas, tem ali ursinho de pelúcia, tudo é pensado para essa questão voltada mesmo a essas crianças. Sim, tudo é pensado, voltado nessa parte da estimulação mesmo. Esses materiais aqui agora, no momento, eles estão desmontados, mas geralmente eles ficam montadinhos aqui. São materiais de psicomotricidade, que trabalham atividades com as crianças para ajudarem elas a pular, caminhar, andar direitinho. Então, são circuitos onde as crianças percorrem com a ajuda dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas para melhorar a questão da marcha, enfim, dessas atividades da caminhada. Jéssica, e para a gente ter uma noção, em média, quantas crianças são atendidas aqui no Universo Down? Nós estamos em Joinville, a maior cidade do estado. Não sei se recebem também crianças de outras regiões, como aqui da região norte de Santa Catarina. Então, aqui na nossa instituição, atualmente, a gente tem 158 crianças e adultos sendo atendidos aqui na instituição. Eles fazem várias atividades, eles vêm aqui, ficam às vezes uma manhã toda ou duas manhãs, eles vêm de uma a duas vezes na semana. E a gente tem associados também de outras cidades aqui da região norte, Barra Velha, São Francisco do Sul, Araquari e Garuva. Perfeito. A gente vai mostrar também o outro espaço que tem aqui, porque é um espaço novo, belíssimo, que atende muitas crianças aqui na nossa Joinville. E tudo é pesado com muito carinho, né, para essa questão do desenvolvimento de cada uma delas, para cada sala voltada a uma área, digamos assim, da vida dessa criança, para desenvolvê-la cada vez mais. E amanhã é essa data tão importante, né, Jéssica? E nós temos uma programação especial aqui em Joinville. O que está feito, o que está programado já hoje? Essa semana a gente tem várias atividades aqui na instituição. Hoje à tarde, a partir das 14 horas, a gente está abrindo um evento com o Garten Shopping, né? Vai ter uma exposição fotográfica chamada Um Olhar para a Síndrome de Dow, do fotógrafo Gabriel Bast, que fez um trabalho incrível, está muito lindo mesmo. E a gente vai ter palestras, né, rodas de conversa com as famílias. Vamos ter também uma palestra sobre mercado de trabalho, né? A gente tem um associado nosso que está inserido no mercado de trabalho, ele trabalha na Bosch. E aí eles vão falar um pouquinho sobre como foi a inserção dele, como que é o trabalho dele lá. A gente vai ter também palestra com a doutora Maria Carolina, que é geneticista. E a gente vai ter também lindas apresentações de música e dança dos nossos educandos, nossos associados. Que bacana. Então, está feito o convite, né, Jéssica? A quem nos acompanha estar presente hoje. Às 14 horas, lá no Garten Shopping. Perfeito. Jéssica, muito obrigada pela tua entrevista, né? Por falar sobre esse assunto que é tão importante, trabalho lindo, que é feito aqui na nossa cidade. E está feito o convite. Então, a quem nos acompanha aqui em todo o nosso estado de Santa Catarina, que é de Joinville e quer prestigiar, então, esse evento. Hoje, com essa programação toda especial, pensando nessa data que, com certeza, é importantíssima, né? Uma luta, principalmente, pela questão da integração e o respeito a todos. Eu volto ao estúdio.